Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram comigo, interagindo através das redes sociais, no Twitter, no Orgut e também no Facebook, que com certeza isso nos faz com que a gente cresça todos os dias interagindo com vocês. Por isso eu quero agradecer a todos vocês, de uma forma muito especial, que continuem interagindo com a gente, para que a gente possa melhorar todos os dias. Esse ano foi um ano muito importante para que a gente pudesse melhorar todos os dias a nossa administração e realmente isso aconteceu e graças a Deus nós estamos encerrando o ano com muitas coisas boas para oferecer para a nossa querida Joaçada. Mas acima de tudo eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, com muita saúde e com muita paz a todas as famílias. Muito obrigado.